O problema é que essas quatro etapas e os micromanismos não crescem na mesma velocidade. As primeiras são muito mais rápidas e o terceiro, a quarta etapa é muito mais lente em crescimento. O problema é que esses produtos intermediários são tóxicos para todo o processo. Então, quando você faz uma mudança muito rápida, nesse processo você pode chegar no caos. Então, um exemplo. Aqui é mostrado o ácido acético, que é um desses super produtos, e aqui o tempo é novas. Quando você está alimentando uma vez por dia, você ganha esta curva em ácido e inclinação aqui. Quando você está alimentando muitas vezes, por exemplo, seis vezes por dia, é só muito mais linda e menos complicado. Quando você está alimentando contínuo, que na verdade normalmente por causas técnicas não é possível, é só uma linha. Isso é melhor. E quando você faz uma mudança rápida, todo o processo pode parar. Este é um problema da... um dos problemas da digestão alcológica. Quando você pensa, quase, sobre essas complicações dos micro-organismos, você pode instalar um processo muito mais eficiente que as outras. Este é o nosso projeto de observar no caos. Os produtos da digestão, uma vez, são biogás e metano. O dióxido de carbono pode ser um produto também, pois que é uma forma muito limpa. E esses nutrientes, pois que é origem, fonte desta digestão, são matéria orgânica, nitrogênio, fosfo, são produtos e nutrientes. Então, a qualidade do biogás, de acordo com o sustrato, é diferente. O conteúdo de gás e a qualidade de gás é diferente dependendo... A qualidade é diferente dependendo da matéria-prima. Cabo e planos produzem outra composição e outra vasão de biogás, comparado com proteínas ou gorduras, resíduo orgânico ou resíduo orgânico ou resíduo orgânico ou resíduo orgânico. Todos têm números específicos de produção. Produção de biogás, de carboidratos. Com proteínas, entre rodinas e gorduras, é muito mais alta. Mas quase não é possível fazer uma digestão só com gorduras. Pois que o problema é que quase toda a digestão é sobre propionzoide e ácido propionico. E esses micro-organismos que produzem ou usam ácido propionico, não é um processo exotérmico, mas endotérmico. E só junto com outros processos de toda a produção de metano é possível realizar para esses micro-organismos o seu parte, a sua parte. Pois que quando você está fazendo uma digestão só de gorduras, muito hidrogênio é produzido. E a concentração de hidrogênio, a pressão parcial de hidrogênio precisa estar na região de 0,0001 ppm. Em nada, quase. Senão, esta janela termodinâmica não funciona para este processo, para os micro-organismos. Por isso, quase não é possível só fazer uma digestão só de gorduras. Na verdade, estes micro-organismos, este consórcio de micro-organismos é bem diferente dependendo das fontes da matéria prima. E está adaptando todo dia quando as fontes estão mudando. Então, beneficiamento do biogás é, para nós, de biogás, de dióxido de carbono, metano e impurezas. Quando você gosta de usar este biogás, dependendo do processo que é só combustível, você faz. Normalmente, não precisa fazer nada. É possível. Entendeu? E quando você gosta de usar cogeração, normalmente, você precisa eliminar umidade, claro. H2S, claro. Quando tens hidroxanos, eliminar também. Quando você gosta de usar biogás, modificado, beneficiado, até biometano, você precisa eliminar quase tudo. O mesmo dióxido de carbono, pois o seu produto é gás natural, afinal, metano só. Quando você gosta de usar biogás nas células combustíveis, este gás precisa estar muito vivo. Por isso, tem processos para o beneficiamento do biogás e, aqui, este beneficiamento tem com produtos metano e íóxido de carbono. E estas impurezas são eliminadas da vazão de gás. Esta é parte destes processos. Este foto é de uma PSA, uma adsorção, uma oscilação e depressão. Tem quase quatro diferentes processos que são usados na indústria, dependendo da qualidade ou da vazão. Nós usamos uma adsorção, uma oscilação e depressão, uma PSA. Tem lavagem com água, com solventes, com aminas. Tem processos com membranas, mas não muitos. Tem uma outra possibilidade, é criogênia, claro. O metano e o dióxido de carbono são líquidos quando a temperatura é abaixo, mas custada normalmente. Quando a energia não é picotante, é uma coisa que produz gás muito limpa, a criogênia. É quase um processo limite. Este é um exemplo para esta adsorção com alternação ou oscilação de pressão. O biogás entra e tem uma compressão até quatro bares. Por exemplo, uma eliminação da H2S do cavalo ativado como um catalisador. Neste local, o H2S é formado para enxofre. Aqui precisa de uma condensação, eliminação da umidade. para refrigeração e depois entra numa coluna em paralelo para trabalhar contínuo da adsorção. É muito fácil ter uma refilitação, no nosso caso. E depois tem o cavalo ativado, o peneira molecular, quase a mesma coisa. Para eliminar todas estas outras impurezas, como oxigênio, o que pode ser. Tem hidrogênio, tem dióxido de carbono. E esta peneira molecular é formada desta maneira que é metano quase não retirado. Então, no final, aqui o produto é gás metano e antes este adsorção é saturado. Então, uma outra coluna é usada e faz uma regeneração. Depois tem estes quadros ou, às vezes, mais atenor produzir gás metano e aqui tem gás de escape. Aqui, quando estas impurezas, outras impurezas são eliminadas. Aqui é só dióxido de carbono. Então, você tem dois produtos. Um é metano, outro é dióxido de carbono e as impurezas são eliminadas. Por isso, você tem gás muito limpa. Limpo pode ser usado em todas as indústrias que você gosta. Mesmo para células combustíveis. No final, tem no processo da digestão anaeróbia este líquido, este resto da digestão. E nestes restes são nitrogênio, fósforo, potásio e outras em alta concentração. Por exemplo, nitrogênio, amoliacal, pode ser a concentração de 1 ou 2 graus por litro. É alto. E fósforo, 300, 400 miligramas por litro, é alto também. E, por isso, é possível eliminar estes nutrientes em diferentes formas. Um é precipitação, como nós falamos, magnésio, amonium, fosfato, emagre, acho que aqui é stovic. Stovic é magnésio, amonium, fosfato, um produto químico que está precipitando deste líquido de digestão no final. E este stovic é magnésio e, na Alemanha, já tem uma licença para ser usado como adubo. É um adubo de fósforo e nitrogênio, mas está muito rápido, mas lento. É bom para as plantas. E, no final, não tem fósforo, mas tem nitrogênio demais. E este nitrogênio pode ser eliminado e, depois, separado em forma de amoniac stripping. E, depois, na segunda coluna tem um scrubbing com ácido sulfúrito e, depois, o produto é nitrogênio sulfúrito. Faz do suco, não sei. Amonium sulfato, 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 sulfato de amonium. Então, os produtos são metano, dióxido de carbono, amoníaco quase não, é muito forte, só em pobreza. É usado na energia como combustível, metano, na agricultura, magnésio, amonium, fosfato. E estes fertilizantes são produtos deste produto. Na Alemanha, uma empresa na Baden-Württemberg e NBB, que é Energia Baden-Württemberg, é quase como se vê aqui uma outra produtora de energia. Faz uma propaganda que eles produzem gás direto do campo. Eles usam fábricas de biogás dos produtos regenerativos no campo e fazem uma limpeza comparável com a nossa e fazem uma injeção da rede de gás natural. E consumentes interessados podem comprar com um preço um pouquinho mais alto que gás natural este gás limpo. Uma boa ideia para toda a gente, para ter uma consciência limpa, não poluir a terra mais usando o gás limpo. E mesmo hoje na Alemanha, na indústria pública. Então, já estava falando sobre a biorafineria, refineria e loina. Quase parte do nosso YouTube e outros passeios também. Estava falando sobre energias renováveis, biogás em geral, produtos cosméticos e farmacêuticos a partir das algas e nosso ocupamento algas no IGB. E este projeto onde a BAPA está trabalhando este projeto FIBIO e acho que eu... Não, não, não é verdade. O último slide é uma visão quais são as razões, quais são as massas possíveis no futuro e hoje. Então, quando você está pensando sobre diversos resíduos orgânicos, os resíduos orgânicos urbanos no Brasil, tem um valor de 62 bilhões por ano. ano, é muito. A vinhaça, subproduto da produção de etanol, dez ou mais litros de vinhaça, é produzido por cada litro de etanol. dez vezes mais que o produto. É isso, é isso, na verdade. Esta vinhaça tem um volume de 330 milhões de metros subidos por ano. Então, o esforço doméstico só calculado hoje sobre a população coletada numa ET, acho. São três, cinco ou nove. Milhões. Milhões. Milhões, claro. Três bilhões por ano. Uma estimativa para o metálico que pode ser produzido desses resíduos, e 2,4 milhões de milhões de metros subidos por ano. É uma coisa comparada com o consumo de energia no Brasil é quase só 2%. Mas comparado com o consumo de fonte de carbono no Brasil é muito mais. A diáxida de carbono é 1,6 bilhões de metros subidos por ano. E tem mais ideias. Por exemplo, usar o riso da produção de biobísima. Eu sei que hoje é usado na indústria química. Mas esta produção de transporte, de energia para transporte, produz muito mais Glycerol que toda a indústria química do mundo pode usar. Por isso, é uma ideia nossa e outros cientificos também, usar este Glycerol para fazer uma digital, produzir mais energia. é possível. Nós estamos fazendo experimentos entre si também. Então, o final tem outras coisas que são de grande importância. a demanda local precisa de uma presença industrial. Quando você pensa sobre uma descentralização da produção de fontes de massa para a química, às vezes é possível pensar sobre uma demanda local. O consumo energético de milímetros e da indústria no futuro precisa ser muito mais baixo. Sem isso, toda a coisa não vai funcionar no futuro. E a presença agrícola com fertilizantes e aditivos é muito importante para o futuro. Também para produzir estas fontes renováveis. e uma coisa muito importante é qual área usar. Hoje, muita área é usada já para agrícola. Não é fácil ter uma solução para isso. e hoje, muito obrigado a todos. Tchau. 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 Tchau.